é um t4 com 103 metros quadrados quase 104 essa é a porta de entrada é uma porta blindada a parte de elétrica foi feita nova parte de cozinha então temos 7 disjuntores separados e tem mais sete que já existiam que os fios são os mesmos né são de dois e meio então não era necessário substituir essa é a sala o mesmo ao canto aqui temos teto falso em toda a casa painel de led um espaço pra fita de led aqui na sala um painel para a televisão ali atrás ainda vai ser feito as conexões de tv e de das fichas né e temos canalização nova o chão flutuante de 8 mm também na casa toda o investimento da cozinha cerâmica todas as castilharias são novas essa é a cozinha falta aqui a montagem da bancada que vai ser só nessa parte inferior vamos ter aqui cinco módulos e o espaço para duas máquinas de lavar de roupa e é só a parte de baixo aqui exaustou placa forno o termo acumulador de 100 litros que tá aqui que vai ser montado aqui na dispensa ainda e aí e aí e quatro quatro um eu mostro ele ao canto vamos fazer os primeiros aqui todas as portas também e as castilharias é com oscilou batente os stories são térmicos em todas as portas também é carvalho com esse detalhe o terceiro quarto o primeiro tá lá o pé da entrada e todos com teto falso como disse os rodapés de 10 chão de 8 milímetros e zelada e o chão bonita e a nossa finalmente linda essas são a primeira de duas casas de banho e aí e aí e aí o investimento até o teto e é aqui flutuante daqui para dentro revestimento o seu momento e aí o que vai ser móvel já tá se montado também o que ele vai ter um chuveiro com tucha De mão também E a outra casa de banho É uma menor Mas Tá completa também Vai ter móvel na mesma E o duchezinho aqui Com a porta completa Na mesma forma Aqui vai ter esse duchezinho O chuveiro com duchezinho Forno Placa Exausto Todos são pretos O tampo da cozinha também Já é esse aqui E esse É o quarto quarto São quatro quartos É isso Como eu disse É o pé Da porta de entrada Entramos Tem aqui a dispensa Que vai ter o termo acumulador Um quarto Dois Três Quarto Quarto A esquerda As duas casas de banho Cozinha E a sala Tchau Obrigado.